Boa tarde, eu estou aqui com o Indalécio Lima, candidato a deputado federal pelo PPL Ele é empresário, aqui proprietário da Gudinete, com 41 anos, casado Já foi candidato a vereador em Araçatuba no ano de 2016 Obteve 993 votos, ficou como suplente e agora postula uma vaga à Câmara dos Deputados Indalécio, antes da gente iniciar aqui falando sobre a sua candidatura Eu gostaria de falar um pouco sobre a Gudinete, que praticamente revolucionou o acesso à internet aqui em Ilha Solteira Como foi a construção dessa empresa e por que investir aqui novamente em Ilha Solteira? Na verdade, desde que há 10 anos eu trabalho com empresas Eu entrei no ramo de fazer empresa, deixar a empresa saudável e depois vendê-las Por que? Hoje no Brasil você abre uma empresa, a duração média é um ano, o empresário falha Os que tentam mais um ano, a maioria falha com dívidas maiores E a gente tem aí essa administração na veia, esse empreendedorismo E quando surgiu esse ramo de atividade, eu sempre quis voltar para Ilha Solteira Sempre quis voltar, sempre pensava, pô isso não dá para pôr na ilha, não, você não dá, mas já tem e tal Quando apareceu a questão da futa ótica, novidade, a gente fez uma pesquisa aqui no mercado O pessoal não iria investir a princípio, e aí nós tivemos a sacada, vamos para Ilha Solteira Dei um sócio, que é meu irmão, meu primo, que foi sócio da Rodinete E nós decidimos então, vieram os países o quê? E trouxemos a tecnologia da futa ótica para cá É bacana, assim, ter um candidato que acredita no nosso município, que acredita na nossa região E antes de iniciar aqui o nosso papo sobre a sua candidatura Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, onde você nasceu Onde você cresceu, onde estudou, onde trabalhou Bom, eu sou filho de Ilha Solteira, nascido aqui em Ilha Solteira Nasci aqui em 76 Meu pai é barrageiro da SESP, mecânico e montador Até tenho um motivo de orgulho para o meu pai Que o símbolo da Ilha, que é a estrela ali do lado da caixa d'água Os engenheiros executaram o projeto E ele e mais um colega de trabalho que montaram Que fizeram a estrutura metálica da estrela E que montaram a estrela lá Então isso é um orgulho do pai aí, que a gente também sente orgulho E crescemos aí, igual toda a molecada da Ilha Que sempre foi uma cidade muito boa para criar filhos Mas a hora que o filho estava dando a idade do trabalho Então a gente não tinha trabalho para a molecada Naqueles tempos, inclusive, a partir de 14 anos Você não podia ter carteira assinada O pessoal da SESP, empreiteira Então tinha-se uma vida boa Era tranquilo morar aqui, ter os filhos aqui Mas até 14 anos de idade era escola, segunda escola Eu escrevi na segunda escola Hoje, com leias invadorais Depois do Lúcio Pungá Mas até 14 era escola de mulher Almoço, clube A gente era do 3 e 4 Chegava às 5, 6 da tarde Voltava para casa e ia curtir os campinhos ali Morava no Cristalina, né? Nasci no Marangá Depois a gente terminou o tempo no Cristalina Ali no Campinho Então a noite era campinho, futebol E aquela brincadeira de molecada Até amanhã o pai buscar pela orelha Para a gente poder jantar Para descansar para o outro dia Começar tudo de novo Com 14 anos, a véspera de 14 anos Meu pai chegou e falou Faltou um presente para você legal, né? Opa! O que que é? Amanhã você vai lá no Escritório Brasil O Sr. Walter lá, se conhece Porque ele está precisando de um office boy Ah, você não está de brincadeira Não, eu quero você lá Aí a gente foi para lá no outro dia E naquela ocasião Para a infelicidade O Sr. Walter me contratou lá Para eu aprender o ofício de office boy E auxiliar de departamento pessoal Graças a Deus, né? Naquele tempo lá era A gente moleque não entendia Mas graças a Deus Aí ali eu comecei E apaixonei pela minha profissão Eu dediquei na carreira Que foi recursos humanos Área administrativa E aí eu não tinha espaço Não tinha falta de crescer em meu solteiro O que que você tinha aqui? Não tinha, não tem grandes empresas? O que? Seria a SESP Mas aí a SESP Tinha questão de De tendicação Para as vagas que não eram Impulsadas E aquela coisa toda E meu pai aposentando também Eu com 18 anos ali O que a gente vai fazer? Não, ó Família Vai nessa turma Vamos para essa turma Que é um centro maior Que é o próximo E assim a gente Eu mudei com 18 anos Para essa turma Lá eu fiz Técnico de informática Lá eu Entrei na faculdade Para fazer Faculdade de administração De empresas E trilhei a minha vida Profissional E educativa Em Araçatuba Tive um tempo em São Paulo Também No time de profissão Para crescimento Mas sempre quis voltar A morar em minha solteira Quando eu me casei Casei já tem 13 anos Voltei para a Araçatuba E há dois anos A ideia era do Dinete Então a gente Voltou aí A ter casa aqui na ilha A investir aqui em minha solteira Hoje eu e minha esposa Estamos aqui Temos Continuamos O que é isso em casa Era essa turma Então hoje a gente está fazendo Essa Tem negócio lá também Então a gente está aqui Mas A ideia é 5% Estar retornando E fazendo aqui Todo o nosso fim de vida Legal E como que você se envolveu Na política Como que você se viu ali Uma liderança E partiu para o lado Político Partidário Bom Nada se faz Sem a política pública Então é necessário A política pública Eu sempre trabalhei Sempre trabalhei Voluntariado Eu sou batista E projeta Primeira igreja batista Aqui Primeira igreja De minha solteira Ali perto do Correio Na área de São Paulo Pois em Aracatuba Primeira igreja batista De Aracatuba Sempre trabalhei Voluntariado Na área de criança Adolescente Essa é uma paixão A gente sabe que Que a educação Infelizmente Ela foi se perdendo Tanto a educação De escola Hoje tem algumas coisas Que a gente não concorda O que se tornou hoje A educação Respeito aos professores Então a gente sempre trabalhou Voltado a ajudar A criança e adolescente Aí foi quando despertou Pô, precisava de uma política pública Você tinha que bater a caneca Fazer pedido E sempre aquela Má vontade de gestão Foi quando eu falei Bom, a gente precisa estar No meio da política pública Para conseguir mover Aí eu nunca ajude a pena Conselheiro tutelar Isso foi uma bagagem tremenda Conselheiro tutelar Em uma cidade de 200 mil habitantes Então você vê realmente O que é a base da sociedade Que precisa mesmo E eu acho que a maioria Acredita Que para mudar o futuro Você tem que educar Porque é a educação Que vai realmente Fazer uma grande diferença Concursei lá O cargo de conselheiro tutelar Primeira missão A gente disputou Lá em 2009 2010 A gente conseguiu ser vencedor Do play E fiquei três anos E mais um tempo Porque antes era de três Em três anos Aí a lei mudou E sou conselheiro tutelar Para ele tido Para quatro anos Então a gente ficou três anos E mais um tempinho Até fazer novas eleições E aí eu vi realmente Que como conselheiro tutelar Que é uma gente De fazer política pública Na área de criança e adolescente Eu vi que realmente funciona É o tal de ter a caneta na mão Então infelizmente Você depende realmente de política O pessoal está cansado Não gosta Mas é aquilo Se você deixar ele se envolver Então você Você dá a mercê justamente E aí foi bacana Fiz um trabalho bom Reconhecido lá Na cidade E pô Próximo passo É o que? É você estar no legislativo Continuar no Legislar Sobre alguma coisa Legislar em prol da comunidade Em prol da De um determinado segmento Ou outro E aí Eu me candidatei A vereador Na cidade Nessa turma Sou suplente lá hoje Da coligação Terceira de suplência Já até tivemos Algumas oportunidades Que é quando o vereador Está lá Ele é chamado Para uma vaga Para outra E aí Cai para você entrar É mas assim A gente realmente Espera Não por fazer a troca Mas se tiver que ser Vai ser isso que a gente preza Como cristão Então a gente está Está aí aguardando E agora Dois e dois anos De eleição Que a gente resolveu Colocar o nome Pelo Parque da Libra A deputado federal O que te influenciou Mais A tomar essa decisão De ser candidato A deputado federal Poderia ter subido Deputado estadual Sim, sim O que te influenciou A deputado federal Deputado federal Você tem o poder De realmente trabalhar Para uma região Mais agrangente É Estado de São Paulo Onde é a localidade Que a gente mora Só que O poder é maior E eu estou vindo De uma geração Que a gente está Botando fé E a gente acredita Que agora A população Vai tomar Realmente A rédea A grande mudança Que está acontecendo Com os judiciários Principalmente Então Antes realmente O pessoal Fora A A imunidade Parlamentar Então hoje Você está vendo Que realmente está caindo Você tinha Um legislativo Que a grande maioria Lá atrás Foram colocados Colocados No militarismo Voltou para a democracia E agora Está vindo Essa geração Da nossa idade 40, 45 Anos Você vê Sérgio Moro Então daí Para baixo O pessoal Concursado O pessoal Que não tem Aquele rabo preso Não tem troca Que está fazendo Trabalho Isso Então eu espero Federal Estadual Municipal E quanto mais Vai aproximando A idade Então aquele pessoal Vai acosentando O pessoal Está velho Em política Está velho Em escola E hoje A gente realmente Está Bom O cara pode ser punido Agora pode O cara pode ser preso Agora ele é preso Então realmente Agora é hora De promover Uma mudança E a nossa proposta É essa Realmente É de que o político Tenha força Do público Do povo Mas que ele faça Política pública Hoje o pessoal Está começando Até ouvi a palavra Política Mas a política Na vida você tem É administração É a mordomia De administrar Justamente Tem que ter Então o que moveu Foi isso Ainda dentro Que você abordou O pessoal fala muito De renovação Na política Só que Nas últimas eleições A gente viu O pessoal acaba votando Naquele político De carreira O que fazer Para conseguir mudar Essa visão Do eleitorado Então Realmente assim O que eu falo Tenho falado Para a população Para o público Para o eleitorado Quando a gente conversa Por exemplo Especificamente Ina solteira Então eu andei conversando É pedindo apoio Falando da minha vida Da minha trajeta Da minha história Ina solteira Do que a gente pode fazer Conseguindo chegar lá Então você Pessoas que são lideranças Da cidade Vai conversar Com o povo Ah Eu já fechei Com fulano de tal Então Fulano de tal Quem que é o fulano de tal Ah Ele é lá Da região de São Paulo Ele é lá Da região Então o que acontece Olha Eu soubeira hoje Se olhar Nas últimas eleições Nós temos Com parecem As urnas 17 mil eleitores 17 mil eleitores Aí o que acontece Você tem aí A liderança da cidade Né Ao invés de juntar Né E poxa Porque Deputado federal Estadual Eles são realmente Por região Então quando a região Não é representada Né Quando a região Não é representada Ela fica bem digada É aquilo É ficar órfão O político de fora Ele vem Pega a liderança local Acerta alguma coisa Que precisa de liderança local E você pode olhar Aí você É 500 votos Para um político Que está lá Próximo de São Paulo É 500 votos Para outro Um outro Pega mil votos 1.200 1.500 Né É candidato da cidade Que você vê Que já saíram aí É Tendo 700 votos 600 votos Né Ele vai mandar Ele vai mandar Por quê? Ah Por obrigação Ele vai mandar Uma 100 mil reais E vai achar Que é muito Né Ele vai achar Que é demais Que é que está pago Né Então se realmente É regional Então eu acho Que as regiões Tem que Conscientizar E colocar uma pessoa Na região Uma pessoa que Né Realmente vai valorizar A região É Você que é do ramo De internet Sabe que Nos últimos tempos A forma do eleitor Decidir o voto Mudou muito Sim Antigamente Era rádio Televisão Que influenciava Mais É Dicionava Praticamente o voto Hoje são As redes sociais Sites É Como fazer uma campanha Porque todo mundo Tem o mesmo espaço Hoje em dia Sim Ó A pessoa tem que realmente Tomar a par De como fazer Uma mídia social Hoje o batizado No Facebook Apesar que a gente Já está vendo No Facebook Essa briga De derrubar perfil E Tem fundo político A gente tem visto Que tem fundo político Então Cuidado com os fake news Vou te falar Eu Eu como cristão Eu não vou perder Tempo de falar mal Do outro Eu acho que Quem fala mal do outro Seja numa concorrência Seja na vida particular Ou quando você vai disputar Uma eleição Então tem muito disso Começa a mudar Falando mal do outro Começa a mandar Falando mal do outro Então O mal do outro Você quer falar Bem de ano Seja na vida De fazer A tua divulgação Então é realmente Hoje Mesmo com essas questões Políticas Que estão envolvendo Está um pouco estranho Algumas As questões de perfis E tal Que estão sendo derrubados É É democrático Né É democrático Tem um lado perigoso Né Tem um lado perigoso De É Mas as pessoas Têm que saber Você colocou Você é responsável Para o que você falou Né Hoje o WhatsApp Teve uma mudança importante Aí Hoje para facilitar Hoje quando você manda Encaminha Então você até aparece lá Encaminhado Né Quando não é encaminhado Foi você mesmo Que redigiu Que enviou Então isso tem sido Muito importante E as pessoas Que não tomaram Cuidado Com essa questão De responsabilidade Com certeza Vão ser comidas Né Mas Finalizando a questão De mídia É Hoje o campo É a mídia Você vê Até o caso de som Eu não acho ruim É por quê Porque diminuiu Um pouco o poder E o econômico Quando tinha aquele show Mício O cara era prefeito Tinha condição E trazia o show De uma duta famosa E tinha muita gente Hava ganho a eleição Hava ganho a eleição Hoje não Hoje realmente Eu acho que O cara tem que voltar Gastar seu olho de sapato Gastar sua lipa E investir Em redes sociais Que é barato É barato E que tipo de atuação Que propósito Você tem debatido Tem apresentado Com o seu eleitorado Com o seu próprio partido Que forma que o Inglésio Pretende atuar Na Câmara do Executado Bom Como eu falei A minha formação É criança e adolescente Eu não acredito Que Realmente É a máxima Que você tem Que educar O jovem Para ter cidadões Especificamente Escola Hoje o estudo Nessa questão de Hoje você Tere uma criança De 7 anos de idade A criança vai ler Ela não consegue ainda Formar Formar uma palavra Ela tem dificuldade Ela tem dificuldade Fala-se aí Hoje Todo mundo tem acesso A universidade É Agora o que eu vejo Agora o que eu vejo Nisso aí O governo federal Vai na universidade A universidade Não vai querer saber De qualidade Ela quer realmente É com o aluno E isso é do governo E vira esse ciclo Agora Os alunos Os pais sabem disso E a criança Que a criança está Quarta série Trinta série A não ser Sétima série Que é o Alfabeto funcional O alfabeto Alfabetizado Funcional Não consegue Informar texto Interpretar texto Então Uma das lutas É Questão Escolar É a questão Da educação Tem que se modernizar Tem que se implantar A tecnologia Que vem chegando Mas tem coisas Que não dá pra deixar Alfabetização É muito séria Alfabetização Se você faz uma pesquisa Você pode sair na cidade E realmente Então Não Criança e adolescente É alfabetização Depois Trabalho Primeiro emprego Antigamente Eu contei agora 14 anos de idade Você podia ter Sua carteira assinada Então isso mudou Passou por 16 anos O governo foi E criou O jovem aprendiz O jovem aprendiz Legal Bacana Só que O pessoal foi entrando Cada vez mais tarde No mercado de trabalho Esse jovem aprendiz Que antes era Dos 14 aos 16 anos Hoje Tem até 20 Se não tem 24 anos de idade Então 24 anos de idade Quem tem condições De trilhar uma carreira De estudo Bacana 24 anos De terminando a faculdade Vai ingressar Mas e quem não tem? Que é a grande maioria Da população Tem que trabalhar Poxa Aí você vai ficar De jovem aprendiz Então hoje O cara com 22 anos Pode ser jovem aprendiz Então isso a gente vai trabalhar Para resgatar Essa questão Então é a criança Alfabetização Escolaridade E trabalho Precisa se investir mais Em trabalho Primeiro emprego Especificamente Tinha solteira Porque a gente tem trabalhado Como empresário Nem como político A gente está Já conversou com algumas pessoas A gente tem Envolvimento profissional De trazer para cá Empresas de primeiro emprego Que não vai confrontar Com o comércio local Por exemplo O telemarketing Hoje você tem empresa Que se encaixa O telemarketing Na cidade É 400 empregos E aí você pega Desde o Primeiro emprego Ou aquela pessoa De mais idade Que está com dificuldade De se recolocar Então isso é uma É um trabalho Que a gente já está Se envolvendo E tentando fazer Polícia solteira Polícia solteira É uma cidade turística Tem o nome De cidade turística Mas a gente precisa Mover realmente A gente já trabalha Esse portamento de turismo Levando a ilha Representando a ilha Mas poxa A gente precisa De um parque temático Aqui na ilha A gente tem o zoológico Nosso zoológico Empurra, empurra Ninguém quer o zoológico Ninguém quer o zoológico A gente está conversando Com empresários No dom de parque Você imagina Esse zoológico aí Conversando com o pessoal Da CPG Que hoje Ela foi obrigada Ela não queria Todo mundo é público Ela não quer Mas ali vem Ela diz Não, é obrigado É um pacote Mas Um parque temático Sumiu Essa área Que é enorme Que é grande Você tem lá O conhecido O parque de Olímpia Você chega em Olímpia Você tem uma estrutura Muito bacana E você tem um zoológico Dentro ali Então você imagina Essa parceria aqui Então isso Como empresário Em solteiro A gente já está atrás Está conversando Com pessoas Na cidade Você como deputado federal Você tem uma força maior Você como deputado federal Você tem as verbas Para você trazer Para você incentivar Então essa é a nossa Especificamente Para a ele Solteira Que a gente tem pensado Hoje E já trabalhando Para isso O seu partido Já fez as contas De quantos votos São necessários Já Você já tem Alguma dobradinha informada Quem é Já pode procurar Ó Votos É interessante É interessante Falar isso Hoje O quociente eleitoral Para eleger um deputado federal No estado de São Paulo Ele gira em torno de 300 mil votos Tá Então como que funciona 300 mil votos Você elege Uma Uma cadeira Para o seu partido Ou para a sua Avalidação Dá um exemplo Famoso O tiririca Pessoal Ah votos de protesto Vamos colocar alguém Colocar o tiririca Teve um milhão e duzentos mil votos Então 300 mil votos Ele se elegeu 600 mil votos Ele levou o segundo 900 mil votos Ele levou o terceiro E um milhão e duzentos mil votos Ele levou o quarto Né Então Mas isso é um perigo Né Além de quem são Pô votos de protesto Votei no tiririca Pô acompanha A gente fala aberto Porque é público Né Porque ele fez nada Só que ele teve Todas as mordomias Que todos os deputados tiveram Né Ele teve isso aí Então Aí ele não fez nada Não usou palanque Para defender Pelo menos uma ideia Quando chegou no final Ele vai lá e fala Que se decepcionou Que estava saindo Poxa Aí agora ele anuncia Que vai ser candidato de novo Então É assim ó Chega de palhaçada Literalmente Ele falou tanto que Ele A profissão dele é palhaço Né Que isso Mas não Ele envergonhou o Brasil Ele envergonhou Ele envergonhou o Brasil Porque ele não fez nada Falou que ele não ia sair E agora está dizendo Que vai Qual que é o interesse Do partido político Qual que é o interesse Do presidente Do partido dele É ele ter mais um milhão Poucos de votos E carregar mais gente Né Então Aí voltando Os 300 mil votos É onde Se perguntou lá Estadual Federal Então realmente é estratégia Por que Na eleição passada Quanto maior o partido E mais disputa interna Que ele partilha Então ao menos Então na eleição passada Os grandes partidos Vão ter ter gente eleita Com 150 mil votos 140 mil 110 90 mil votos Né Partido menor A gente teve Deputado federal Que se elegeu Com 22 mil votos Né Então é Impulso dessa estratégia Que eu fui O partido convidou Claro A gente teve Uma posição bacana A gente teve Uma história bacana Honra O PPL é um partido Que se procurar É só ficha limpa Não aceita ninguém Que tenha qualquer Pialmente É Questão Então É Nós somamos Estamos saindo Quase Quase 100 candidatos Do federal Então a gente tem A tranquilidade Né E vai lutar Para fazer Uma cadeira Que saem duas E dentro Partido A gente tem Que buscar Então O que eu tenho Falado Com o pessoal Que é possível Né Então hoje Eu tenho Minhas bases Ilha solteira Não tem dúvida disso Para essa turma Que eu tenho Trabalho lá Então se a gente Somar aí Se eu sou 7 mil eleitores Ilha solteira 104 mil eleitores Ilha da essa turma Né Então poxa Se Se um terço Desse pessoal Entender Poxa Vamos ajudar Vamos eleger Então ainda Neste Porque Ele tem Essas propostas Tem a ficha limpa E ele é daqui Vamos cobrar Eu sei que eu posso Chegar ali Cabalha Da esquina E tal Então é É A estratégia O sair Foi essa questão Dobrado Partido é pequeno Né O partido Que tem os deputados É Que vão sair Não tem ninguém Daquele Na região Do partido Que saiu A deputada estadual Tá E eu realmente Eu não posso Me contradizer Então Apareceram Pessoas Apareceram Mas de fora Né Eu não tenho Se eu falo Que o negócio É você A região Cada região Eleger a sua Retabilitatividade Como que eu vou fazer Uma dobrada E trazer o cara De fora Como que eu vou fazer Uma dobrada Com alguém da região Tem problema De caráter De conduta Né Uma das coisas Que eu falo É O político Da velha guarda Ele promete Ele promete Ele promete Só que Prometer no Brasil Não cumprir Não é crime Né Ele promete Não cumprir O que ele leva Depois A fome Mas A velha escola Não está preocupada Com a fome Então E a gente tem essa Né Agora eu estou vendo A questão legal De tudo que eu estou falando Na verdade Comprometer É o que? Pôr aquilo no papel Mas não no papel Que eu vou distribuir Não Pôr no papel Deixar o cartório E aí você se comprometeu Ah, não cumpriu Não trabalhou Pelo que você fez Qualquer um vai lá Pega aquilo É público Já vai entrar No seu processo De impeachment Né Então Eu acredito Que está vindo Uma nova geração Com essas ideias De literalmente Ser Funcionário Do povo Literalmente Agir Para administrar Pelo povo Como regional Volte insistir Região por região Precisa ter Um representante Bom Continuando aqui Com o Indalés Candidato a deputado Federal Que vira solteira O seu partido Pátria livre Lançou o João Goulart A candidata a presidente E aqui no nosso estado Apoia o Marcio França Do PSB A governador Está satisfeita Com essa composição Com o que Dentro de tudo Que eu falei A gente não pode Ser contraditório Então você pega O Marcio França O Marcio França Se acompanhar O histórico dele É um histórico Realmente De vida pública Né De vereança Depois de De prefeito Ele foi Deputado Né E você vê Que realmente A conduta dele É sim sim É não não Então eu estou Muito satisfeito Realmente Com a escolha Do partido Né Participei Das convenções Participei Das decisões Né Que o Patrínio É bem participativo E a presidência O João do Lar Filho O João Vicente Ele Assim como eu Ele é a favor De um desenvolvimentismo Do Brasil Tem coisas Que a gente pode Terceirizar Tem coisas Que é essencial Terceirizar Agora Quando a gente Fala de entregar Nossas riquezas Você fala de entregar Ó Nós temos aqui a SESC O SESC hoje Se resumiu Uma coisinha pequena Hoje a eletricidade Está na mão dos chineses São empresários São empreendedores Mas hoje você está Dependente deles Isso é A energia do Brasil Isso é o que move Né Poucos países Meninos Têm A capacidade De rios Como a gente tem É uma energia boa É uma energia Que é limpa Que se fala tanto E a gente está entregando Petrobras O que justifica O que o nosso O nosso candidato De presidência Ele quer Com a Petrobras Poxa Vamos pegar a Petrobras Em vez de tirar petróleo A gente tem demais Andar pra fora Refinar fora Vamos investir Na refinaria Que a gente tem aqui Aqui no Brasil A gente tem capacidade A gente tem aqui no 188 Refinarias Que pode aumentá-las Pode usar capacidade total Investir em mais refinarias Então isso é desenvolver O Brasil Desenvolver as riquezas Do Brasil Com os nossos recursos Sem depender A gente tem tanta riqueza Que debaixo do plano A gente está na mão Essas ONGs Cada vez mais ONGs ONGs internacionais Fomentando essa divisão Fomentando minorias Pra ver Pra ter guerra Pra ter briga Pra ter Então isso aí A gente A escolha do João Mulher Filho Vem de encontro Com o desenvolvimento Do Brasil Pelo Brasil Não é fechar De forma alguma Mas é o desenvolvimentismo Realmente do Brasil A gente sabe Que o seu registro Já foi encaminhado Desde a sua candidatura A campanha política Propriamente dita Começa amanhã Queria que você aproveitasse Essa oportunidade Pra deixar uma mensagem Pro eleitor Da Ilha Solteira Da região Como em todo E do estado de São Paulo Em relação A sua candidatura A mensagem Realmente eu deixo Pro pessoal aí de casa Pros eleitores O resumo Que a gente falou aqui Vamos realmente pensar Ficha limpa Não vamos reeleger Quem tem qualquer sombra De dúvida Tá? E vamos votar regional Vamos ser distrital Vamos eleger representantes Da cidade Da região aqui Porque é importante Se não você fica de fora Ou então você tem O que eu falei Leve gente de fora O pessoal vai mandar Esmola pra tua região Vai mandar esmola Pro teu município E a gente tem Essa chance De estar colocando O nosso homem À disposição O caráter É o caráter cristão Né? Acima de tudo E o compromisso Né? De ter essa chance Pra mostrar Que realmente A política mudou Com os novos políticos Não adianta falar Que o velho político Mudou Porque o que não mudou Ele trocou de partido Ele criou partido Então O final Que o eleitor É isso aí A gente está Se colocando À disposição O Alessio Lima Aqui Para o deputado federal Região noroeste Bases Vila Solteira Álex Atuba Guaradapes Andradina Itapura Então toda Essa região aqui A gente quer representar E realmente Representar bem E trazer As verbas Que a região merece É isso aí Alessio Muito obrigado Por a entrevista E a gente vai Falando aí Em decorrer Da campanha Estamos à disposição Tá? Valeu